surpreenda-se com essa revelação urgente para o seu dia seja bem-vindo e bem-vinda meu amigo e amiga tenha certeza a casa e coincidência não existe se de alguma forma você foi conduzida até esse momento é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada e entregue especialmente para você peço para que você firme seu pensamento limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça sua escolha nós teremos duas opções de leitura teremos aqui Santa Sara na nossa primeira leitura com baralho cigano a protetora do povo cigano para trazer mensagens com relação ao que vem urgente para o seu dia e a segunda leitura teremos os anjos do romance você quer ouvir as duas canalizações ou fazer a escolha por apenas uma fique à vontade faça aquilo que o seu coração intuir ao final da segunda leitura teremos uma forte, poderosa e transformadora oração onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir pela intercessão divina em nossas vidas para que Deus possa agir e nos ajudar a superar as crises existenciais vencer o inimigo obter a libertação e o ânimo para solucionarmos as nossas dívidas você deseja participar desse momento de conexão com Deus quando nós oramos nós criamos um elo de comunicação e eu tenho certeza que ele vai interceder na vida de cada um de seus filhos quer participar é simples basta você colocar o seu nome aqui abaixo quer intencionar para algum ente querido ou quer manter a descrição sem problema algum coloque apenas as iniciais o importante é você intencionar com a tua energia do bem com a tua energia que vem de dentro do teu coração essa oração será o final da leitura com os anjos do romance agora vamos juntos a Santa Sara a primeira leitura que você vai se surpreender com essa revelação urgente para o seu dia meu amigo e minha amiga vamos deixar os anjos do romance aqui ao lado que será nossa segunda leitura e vamos dar início esse é nosso tarô do dia nosso tarô de hoje nosso encontro marcado todos os dias aqui no clara evidência online às seis e meia da manhã vem com a gente deixa o seu like se inscreva no nosso canal que eu tenho certeza que você vai receber uma mensagem especial para o seu dia para o seu momento atual vamos que Santa Sara nossa protetora nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir Senhora Protetora dos Ciganos sempre que estivermos nas estradas do mundo nos proteja e ilumine nossa caminhada op-tchá ariva meu povo cigano ariva meu povo da boa sorte vamos juntos vamos lá a intuição o fascínio o encanto alguém com saudade alguém próximo é alguém que tem um vínculo com você tá de amizade tem companheirismo tem confiança alguém que te auxilia em algo me fala sobre comunicações via rede social com essa pessoa tá via mídias sociais essa pessoa te admira muito fala sobre inspiração sucesso proteção divina você tem uma luz própria muito grande tá aqui me confirma tá esperando a mensagem de alguém meu amigo meu amigo contato em específico de alguém porque está em movimento e chegando em tua direção com toda certeza tá vejo você recebendo também presente sendo surpreendida tá bom fala sobre sobre situações sobre fraternidade pessoas na qual você realmente pode contar ali contigo fala sobre relacionamento sentimentos verdadeiros fala aqui sobre uma conspiração cósmica incrível e a grande chance de tudo dar certo tem conquista amorosa e boas oportunidades que vão aparecer me fala sobre elogios sobre encantamento você vai ver alguém te tratando muito bem meu amigo e minha amiga e é uma mudança realmente da condição apenas de amizade para algo a mais fala também sobre a visita de alguém que você não vê há um tempo que possa estar em outro estado em outro país em outra localidade e essa pessoa vindo ao seu encontro você se sentindo muito bem com esse encontro tá bom se por um acaso houve aí um distanciamento devido situações profissionais isso já está sendo solucionado a ansiedade aqui vai dar lugar a materialidade a união e realmente a concretização se havia dúvidas vai dar lugar a certezas eu vejo aqui união de duas pessoas e é logo é rapidamente e começa a construção no hoje aqui tem reciprocidade carinho parceria união aliança cumprimento de uma promessa em tua vida fala sobre conexão entendimento soluções os vínculos fala sobre um ciclo que se tem fim que estava gerando uma ansiedade uma dúvida uma incerteza tá bom e dá lugar agora saudade também por não estar ali naquele momento e agora dá lugar a certeza a materialização o movimento a continuidade não é apenas mandar mensagem eu gosto de você pronto esperar o milagre não é a continuidade a construção contínua do dia a dia de mandar mensagem se preocupar e isso e criando vínculo tornando aquela pessoa verdadeiramente especial e essa pessoa vai agir vai se movimentar para ir até você então aqui tem surpresas muito positivas tem conexão tem entendimento e fala aqui também sobre assinaturas de contrato de papel de algo e a construção de uma nova história um novo livro em tua vida tá então aproveite a oportunidade faça dessa oportunidade a melhor que você possa viver e experienciar escreva uma linda história se permita viver essa nova e linda história sem ansiedade sem estresse vive o momento vive cada dia como tem que ser tá bom com muita alegria tem magnetismo admiração e vai olha destrinchar aqui para vocês vai decolar nessa relação sentimental na sua vida sentimental e amorosa tá bom então começa no hoje no agora a construção de um amor estável de um amor que realmente vem para ficar começa no hoje não é apenas ah gosto de você pá não não é isso é a continuidade é o levar é o sentir falta é o se preocupar é aquele meme que a pessoa te marca para tirar um sorriso seu sabe é querer realmente te ver feliz e sorrir é aquele amor que traz leveza e isso é independente de idade tá bom meu amiguinho amiga amor é sentimento e é o se permitir viver essa esse sentimento e essa situação que eleva a nossa frequência o amor vence qualquer sombra e qualquer mal quando ele é verdadeiro e aqui tem amor verdadeiro tá vamos agora quem se conectou aos anjos do romance vamos juntos surpreenda-se com essa revelação urgente para o seu dia firme seu pensamento autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco gratidão pela oportunidade assim seja assim é e assim está decretado surpreenda-se com essa revelação urgente para o seu dia aqui e agora para você reconciliação aqui já é reconciliação tá aqui fala sobre um passado retornando para a sua vida a verdade vindo à tona tá bom fala sobre fé fala sobre deixar os problemas do passado para trás perdoar o que tem que ser perdoado escutar com verdade o que o outro tem a dizer e limpar essa energia para que possa realmente se manter otimista e positiva sobre as situações que vem e o romance imperar tá bom é um momento seguro para você viver esse amor agora de uma forma tá bom fala sobre reconciliação sim e que o distanciamento pode ter sido ocorrido ou houve falta de tempo ou a pessoa estava muito estressada com situações financeiras e profissionais e aí por falta de maturidade não saber lidar pode ter estourado com você ou você ter estourado e falar essa pessoa está muito distante está mais dando atenção para mim mas me mostra que essa pessoa estava sim com problemas aqui financeiros problemas profissionais e não estava com a cabeça muito boa realmente para aquele momento tá então pede para você também analisar as situações porque aqui não tem uma energia de reconciliação de uma relação que houve traição não e não necessariamente o seu último ex pode ser alguém de um passado mais passado ainda onde o distanciamento foi causado por situações profissionais por questões de choque de agenda ou ter que ir para outro estado fazer algo algum trabalho algum curso a distância pode ter atrapalhado e agora aqui fala novamente um afeto realmente pode até ser amor de infância e agora com vocês crescidos ou da época de escola de faculdade e agora podendo gerar um engajamento realmente já mais maduros tá e não adianta o que é do homem o bicho não come é encontro de alma gêmea sim essa essa pessoa tem algo para ser vivido ainda com você tem muita responsabilidade carinho e afeto tá e uma história para ser ainda vivida juntos e juntas tá bom então se prepara vem grandes e fortes emoções e emoções verdadeiras tá essa pessoa não está brincando com seu sentimento não então siga em frente mantenha-se sorrindo e não vá com sete pedras na mão escute e mais que escutar observe as atitudes quando é num simples virar de esquina que tudo pode mudar viu você cruzar o caminho dessa pessoa em algum momento ali nossa você nossa você nossa que coisa não e de repente aflorar ou reaflorar todo aquele sentimento que ficou na verdade adormecido e não machucado tudo bem desejo luz sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês meus amigos e amigas vamos a nossa forte poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo vamos juntos Senhor maravilhoso grande é o teu poder venho a tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários sei que são pessoas que se levantam contra mim buscando oportunidades para me derrubar creio Senhor que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor nem pratique atos de violência entrego essas pessoas em tuas mãos tira-as de perto de mim que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome tua justiça e o teu poder Senhor Jesus Pai Criador do Universo Celestial Senhor Deus também eu venho pedir a ti que me ajudes não consigo superar o vazio que tenho na alma meus pensamentos minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia sinto que minha vida não tem sentido às vezes penso que minha vida foi um acidente sinto-me tão sozinho tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar sinto medo tenho dúvidas não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente vejo as pessoas adoecerem envelhecerem morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar essa situação me assusta ouvi dizer que os que te buscam te encontram não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo Deus preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo dai-me forças desperta em mim a esperança livra-me salva-me brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz quero aprender a crer quero viver de verdade ouve-me ó Deus dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer enxuga as minhas lágrimas ensina-me a sorrir faz-me sonhar com as crianças e esperar o melhor que vem de ti obrigado Senhor em nome de Jesus assim será manifestado Senhor peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra pois quero pedir ter auxílio meu Deus me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução esses compromissos estão tirando o meu sono não tenho sossego Senhor preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata e para ti não há o impossível abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado por isso creio que suprirás minha necessidade creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura amago ou ressentimento eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada minha existência é próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvidas dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora assim seja assim é e assim está decretado desejo luz sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco orar é conversar com Deus neste momento tenha certeza que ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você tenha fé tenha esperança cabeça erguida e siga em frente você é digno das vitórias de Cristo de Deus em sua vida por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem a oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus a ciência e a tecnologia possibilitam a nós os homens um salto na qualidade de vida no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais porém nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério pelo sagrado pelo intangível dentro de si existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual a oração promove esse crescimento na oração seus erros se revelam seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga o homem ganha sabedoria e força espiritual porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade nos coloca na posição de interceder a oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus é na oração que Deus nos escuta é nosso momento de intimidade com o criador do universo o homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar seja na empresa seja no lar seja onde for aonde você atue a oração vai renovar a sua esperança vai lhe tornar capaz de realizar vai te trazer honra vai te trazer ânimo é aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário o próximo passo através da oração abençoamos as pessoas a nossa volta pedindo a Deus todas as boas dádivas que ele tem para nos dar a oração é um veículo mais apropriado para as confidências os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder tenha fé na oração o homem encontra a forma de se expor perante o criador é quando tiramos as amarras é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus por toda obra criada por todas as bênçãos derramadas por todos os milagres operados por tanto amor demonstrados Deus é digno da nossa inspiração admiração e adoração o homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas até a próxima aqui no nosso universo do Clarividência online tchau